Opa, tudo bom? Se você chegou até esse vídeo aqui e você quer saber mais informações sobre o Afrogota eu já recomendo que você fique até o final desse vídeo aqui porque eu tenho uma informação muito importante para te passar aqui sobre esse produto, tá certo? Bom, e caso você chegou nesse vídeo aqui e você não conhece o Afrogota ainda eu vou estar deixando o link do site oficial dele aqui na descrição desse vídeo para você estar acessando e conhecendo ele lá no site, tá bom? Bom, olha só pessoal, eu estou gravando esse vídeo hoje aqui, é um vídeo bem rápido porém, é porque eu vi muitas pessoas com dúvida aqui na internet querendo saber se realmente o Afrogota ele funciona, se realmente ele aumenta e a resposta é sim pessoal, realmente o Afrogota ele funciona, realmente ele aumenta porém, uma coisa que eu não vejo muitas pessoas falar aqui na internet em relação ao período aí que você deve utilizar para você ver um bom resultado ou seja, você vê aí 3, 4 até 5 centímetros a mais aí e uma espessura a mais para você ver esse resultado você deve utilizar por no mínimo aí 3 meses pode acessar o site que vocês vão ver, o fabricante mesmo recomenda que você utilize por no mínimo 3 meses e logo na segunda, terceira semana você já vai começar a notar diferença ou seja, você vai começar a notar durando mais sem ejacular ou seja, vai durar muito mais, você vai ter ereções mais firmes, mais fortes aí e o desempenho vai ser bem melhor então você já vai começar a notar diferença ali e isso já é a ação do Afrogota mas para você notar diferença em tamanho e tudo mais aí vai ser a partir de 3 meses em diante tá certo? bom pessoal, o Afrogota ele é um produto bem tranquilo de você estar utilizando é um produto natural, não possui contraindicação muita gente tem dúvida em relação a isso mesmo que você tenha diabetes, você tenha pressão alta qualquer outro problema aí ele não vai fazer acelerar seu coração, nada desse tipo aí porque ele é um produto natural, aprovado pela Anvisa e não possui contraindicação nenhuma ou seja, qualquer pessoa pode estar tomando tranquilamente, tá bom? olha só, a forma de você estar tomando Afrogota pessoal, vocês devem tomar 12 gotas aí todos os dias não tem horário específico aí é o horário que você achar melhor pode estar tomando Afrogota e o próprio fabricante recomenda que você coloque essas 12 gotas debaixo da língua porque tem uma absorção melhor mas se você não conseguir, pode pingar e se mandar a língua mesmo não tem muito problema bom, antes de eu prosseguir com esse vídeo aqui eu só gostaria de avisar logo a você que não comprou Afrogota ainda mas está pensando em estar comprando tomem muito cuidado porque já está rolando um Afrogota falsificado aí no mercado pessoal, fábricas clandestinas aí já copiaram o Afrogota original e estão falsificando então toma cuidado aí para você não comprar um produto aí que pode até prejudicar a sua saúde, tá certo? para te ajudar vou deixar o link do site oficial aqui na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário abaixo aí para ficar mais fácil ainda para você, tá certo? bom pessoal, o Afrogota não demora muito para chegar aí em qualquer lugar do Brasil eles oferecem mais ou menos diz que no máximo aí lá no próprio site oficial explica que no máximo aí 7 dias aí para chegar na sua casa e é um produto que chega com a embalagem aí pessoal tipo como se fosse uma caixa de papelão aí sem nada escrito, ou seja, é bem discreta mesmo ninguém sabe o que é que tem dentro da caixa então é um produto bem tranquilo aí, tá certo? como eu falei, é um produto aprovado pela Anvisa então é um produto 100% confiável bom, você tem uma garantia de 30 dias pessoal cada um aí tem uma garantia de 30 dias para estar utilizando você vai observar os resultados ali e caso você não goste por algum motivo aí basta você solicitar o reembolso aí entrar em contato com o fabricante e solicitar o reembolso, tá certo? então eu espero que esse vídeo foi um vídeo bem rápido tenha ajudado vocês pessoal se gostou deixa um like no vídeo aqui espero que tenha ajudado alguém aí e até a próxima aí, valeu!